Tem novo técnico no Chelsea! O Chelsea agiu rápido depois da demissão de Thomas Tuchel e anunciou o Graham Potter como seu novo treinador. Potter tem 47 anos, estava no comando do Brighton desde 2019 e assinou com o Chelsea por 5 anos. Agora ele terá sua primeira oportunidade em um time do Big Six e começará os trabalhos imediatamente. Quem está quase de casa nova é o Diego Costa. O atacante passou por exames médicos nesta quinta-feira e já tem tudo certo para assinar com o Wolverhampton por uma temporada. As partes discutem apenas a inclusão da opção de renovação no contrato. E o torcedor do Flamengo que assediou a repórter Jéssica Dias da ESPN teve a prisão preventiva decretada. Marcelo Benevi de Silva beijou o rosto da repórter sem sua permissão enquanto ela dava informações sobre o jogo. Ele foi autuado por importunação sexual, crime desde 2018 cuja prisão, caso seja em flagrante, é inafiançável. Toda a nossa solidariedade a Jéssica e que isso sirva de lição para que mais nenhum engraçadinho assedie qualquer mulher.